Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Bebêta é a lésbica do Rio, com fama de barraqueira. Nas páginas 4 e 5, a idosa que foi espancada perde a licença de novo. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site. Fique com uma notícia do site que proteja que você se comporta. Promoção de jara-sorte do seu jornal dia. Todo mundo tem um dia da sorte. Se eu posso estar perto, você pode ganhar um apelo imobiliado e mais um catapê. Conheça-os no próximo domingo. Veja os detalhes nas páginas 10, 13, 16 e 17 do dia. Estas outras notícias do Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. É mais suave. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Minhas ovenas ouem minha voz. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. PINHA DINHA Uma lua e uma morena estavam passeando pela calçada, quando de repente a morena falou Olha um passarinho morto! Então a lua olhou para cima e disse Onde? Onde? As notícias, por favor. Jornal André Amorim E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Lojas de rua também estão com liquidação Shoppings dão hoje até 80% de desconto Saldão inclui eletrodomésticos, produtos de linha branca, computadores, calçados e roupas Para atrair clientes, comércio sorteia prêmios como barras de ouro Detalhes na página 21 do dia Idosa que foi espancada, perde a visão de um olho Lira Cira dos Santos, de 79 anos, foi surrada por um homem que cobrava a dívida de seu neto Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Nas páginas 12 e 13, na Seção Rio de Janeiro, chuva Mais de 20 mil desalojados do norte e no oeste do Rio Na página 31, na Seção Saúde, Ronaldo diz que pegou dengue no Réveillon Foi internado e já teve alta Na página 33, na Seção Ataque, europeus garantem que Wagner Love já é gerador do Flamengo Na página 28, aposentado Mais remédio de graça e imposto menor Os benefícios fazem parte da negociação com o INSS para reajuste os segurados Nas páginas 40 e 41, na Seção Dia D BBB, terra lésbica do Rio, com fama de barraqueira A 12ª edição do reality show promete A carioca Fernanda Girão é considerada uma das mais bonitas do programa Ao lado da modelo Laísa Portela, que já participou de concurso de bumbum mais bonito do Brasil Conheça todos os participantes nas páginas 40 e 41 do seu Jornal do Dia E agora, as notícias do site Uma proposta de quatro possíveis lugares onde o pedófilo Fernando Acarima Possa cumprir sua condenação de oração e penitência imposta por Belo XVI A mesma se anexa a outra, de três bispos estrangeiros para que sejam os visitadores do penitente em seu retiro espiritual A notícia diz assim O arcebispo Santiago, Ricardo Ezatti, entregou a Roma uma proposta com quatro residências Para que o sacerdote Fernando Acarima cumpra sua condenação eclesiástica por abusos sexuais contra menores e adultos também de abusos de poder Isto, logo que a congregação para a doutrina da fé o condenou a uma vida de oração e penitência Essa proposta foi entregue ao cardeal William Levada, prefeito da congregação O delinquente veste batina e, por ele, merece toda atenção às altas autoridades de seu país Assim como do Vaticano, incluindo ao próprio Papa Há, por exemplo, quatro possíveis pazes e acusugais Onde o pedófilo pode expir a sua culpa com oração e penitência Além do mais, há três bispos estrangeiros para que o visitem em seu idílico retiro E permaneça sua identidade física e estabilidade emocional Algo mais? Não, é tudo Quanta injustiça Que tal infame? Infelizmente Que tal infame? Felizmente, falta pouco E agora, as notícias do site Bonfuxico Dani Bananinha faz reeducação alimentar para encarar o verão A coleguinha passou por uma dieta especial e promete arrasar na forma física na situação mais quente do ano Dani Bananinha quer ficar ainda mais linda e sarada para aproveitar o verão Para isso, a coleguinha do Caldeirão do Hulk encarou uma temporada de reeducação alimentar Para mudar os hábitos de forma saudável e agradável Dani contou com a ajuda do médico Fabiano Cerfati Que aconselhou a assistente Luciano Hulk a ingerir os chamados alimentos funcionais Esse tipo de alimento ajuda a prevenir doenças e ainda auxilia no metabolismo Na primeira fase da reeducação, Bananinha foi orientada a consumir mais carboidratos completos Como pão integral e frutas Também foi indicado que a coleguinha ingerisse proteínas com elevado valor nutricional O objetivo dessa dieta é diminuir a gordura do corpo e aumentar a massa magra Com isso, a moça ficará ainda mais sequinha Depois de aprender tudo, Dani Bananinha apenas segue os ensinamentos do médico E agora está em fase de manutenção da dieta Pelas fotos, dá para perceber que a coleguinha está arrasando E pronta para chamar ainda mais a atenção por onde passar neste verão A gata postou as informações no blog Coleguinhas do Caldeiro E agora a última do jornal Annamorim Ticene Pinheiro chorou a matricular filha na escola A repórter do Hoje em Dia da Record se emocionou ao perceber que Rafaela cresceu Ticene Pinheiro é do tipo de mamãe que hoje não desluta da filha Rafaela de 2 anos E gostaria que ela fosse seu bebê para sempre Mas como isso é impossível A repórter do Hoje em Dia da Record fica sentindo por saber que sua menininha já está vendo uma mocinha Em entrevista para o site outro Chico Ela confessa que não ficou nem um pouco animada de ir a uma escola para matricular Rafaela A Loura diz que foi duro cair na realidade de que a filha está crescendo Não é a saudade antecipada, mas sim a mãe vai vendo que o neném cresceu Eu já fui levá-la à escolinha E no primeiro dia que fui conversar, lá, já chorei Comecei a chorar por pensar que ela cresceu Com o cair de triste Ticene explica que sua pequena que empolha vai à escola pela primeira vez Mas já faz algumas aulas de música em casa Ela vai para a escola no ano que vem Quer dizer, este ano, né? Mas faz aula de música desde que completou dois anos Ela também faz natação Mas a escolinha é só o ano que vem Quer dizer, é só este ano A repórter não se lembra muito bem dos seus primeiros dias da escola A Loura afirma que seus primeiros lembranças são a partir dos seis anos de idade Eu não lembro dessa época Só me lembro quando eu fui em Tré com seis anos Antes disso Muito obrigado por acompanhar pela audiência O jornal de Londres São mil oitocentos trinta e oito de hoje Quinta-feira, cinco de janeiro de 2011 em 2012, quer dizer, fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se você quiser, tchau pessoal, a gente fica por aqui, melhor dia da tua vida, meu só, 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 ele tá contigo, assim é a louco. Tchau. Tchau.